Souberam retirar a dúvida dele no 0800 da GM. E aí, deve trocar ou não o óleo da caixa, Boris? Assim de chofer, eu não lembro das dezenas de automóveis, quais que trocam, quais que não trocam. Mas se o carro é automático, e é o caso dele, alguns trocam, outros não trocam. Por que você não olha no manual do proprietário? Está mais do que é claro, ainda que o 0800 não saiba, está no manual, olha lá, por favor. O Rafael Pena quer saber, Boris, num congestionamento, o que é melhor? Ficar vários minutos parado com o carro ligado ou ficar ligando e desligando o automóvel? A gente imagina que ligar e desligar deve ser melhor, porque já tem até o sistema start-stop que desliga, depois liga. Agora, o sistema start-stop tem bateria especial, arranque especial, alternador especial. Então, se é para você desligar, ficar alguns minutos depois ligar, sem problema. Ligar e desligar toda hora vai forçar desnecessariamente esses três componentes que eu falei. Lucas Silva, por que a Câmara dos Vereadores, no caso eu imagino que está falando dos deputados federais, não criam uma lei, a Câmara não cria uma lei, obrigando os postos de combustíveis a usarem mangueiras transparentes? Ele afirma aqui que eles são bons em criar leis para se beneficiarem apenas. É uma ideia viável? E qual é a vantagem da mangueira transparente, Felipe? Eu não sei ver o combustível que está passando. Vai, me dá aí. E qual a dificuldade? Se você não vê o combustível passando, não entendi. Além do mais, transparente é sempre menos resistente do que as mangueiras atuais. Respondido, então, esclarecido. Teve uma medida recente do Inmetro que pode ajudar a bomba baixa. Ele só pretende ajudar o consumidor. A bomba baixa. O Inmetro está tornando obrigatório, até dentro de cinco anos, uma bomba que é controlada eletronicamente, lacrada, e que não permite a chamada bomba baixa. Ou seja, ela fornecer 48 litros para o seu carro e marcar lá 50. Isso é bomba baixa. E lá do escritório do posto, o gerente ou o dono se vê chegando a fiscalização, aciona o controle remoto e aí ela passa a marcar corretamente. Uma maracutaia. Tinha que prender esse pessoal. Essa medida foi boa do Inmetro, mas vou aproveitar aqui. Você andou bravo com o Inmetro há algum tempo. Por qual razão, Boris, você andou dando um puxão de orelha no Inmetro? O Inmetro faz coisas interessantes, como essa da bomba, que será sujeita a... Será difícil você executar essa maracutaia. Isso foi uma medida legal. A etiqueta de consumo, legal. Mas o Inmetro escorrega em tanta coisa. Quando se fala em pneu, por exemplo, ela permitiu pneu remoldado, primeiro nas motos. Depois mudou de ideia, pneu recalcitado. O remoldado que o Inmetro certifica não exige manter na lateral para que carro aquele pneu foi fabricado, foi projetado. Aí você vai me perguntar, e para quem tem que saber isso? Tem que saber, porque você pode ter um carro que tem de um lado um pneu que foi projetado para um Porsche. Do outro lado, um pneu que foi projetado para uma picapinha de cachorro quente. Você acha que o comportamento na curva, numa freada, vai ser o mesmo? Por isso é que o Inmetro escorregou terrivelmente ao não exigir o que se exige na Europa. Pode remoldar, mas deixa na lateral as características originais da carcaça. Puxão de orelha dado. Seguimos aqui, nosso Boris responde, com a pergunta do Joaldo Andrade. Boa noite. Ele quer saber, ele quer dizer, detectou, Boris, que os carros seminovos estão com valor em queda. É uma tendência que vai continuar? Consegue elucidar aí esse mistério do mercado? Provavelmente sim. Por quê? Porque houve uma oferta maior de carros zero quilômetro. Quando os carros zero quilômetro aumentam a oferta, porque antes a demanda estava maior que a oferta, porque faltavam carros no mercado, faltavam peças, faltavam chips. Mas essa entrega começou a normalizar a tendência do usado, então, se o novo baixou, o usado também baixa. Mãinho Coelho, Boris, ele tem uma Montana 1.4, ele falou que ele estranha o fato dela trabalhar sempre com giro alto. Falou que a 100 km por hora está na faixa de 3.400 rotações. Por que isso acontece na Montana? A relação de marchas é curta, mas não tem nada de errado trabalhar entre 3.000 e 4.000. Se você me falasse que está sempre trabalhando acima de 5.000, 6.000, aí era preocupante. Seguimos aqui. Antes, vou te convidar, você que está nos acompanhando pelo Facebook, quer fazer uma pergunta? Pula lá para o nosso YouTube, youtube.com.br autopapo. Pela aqui, pelo chat do YouTube, eu consigo ver sua pergunta, Boris vai responder aí com maior agilidade, pegar de primeira e já catimbar ela aí, voltando aqui. Lá feliz. Boris, o que você acha do novo Fusca japonês? Se me permite uma correção, ele deve estar falando do Fusca chinês. Chinês. É uma cópia, né? É o Fusca com quatro portas, né? A Volkswagen já tentou processar o fabricante, depois desistiu. Eu não conheço, nós nunca andamos, nunca veio que eu saiba nem para o Brasil. Mas quer uma cópia descarada, é cara de pau dessa fábrica, é. Curiosamente, essa fábrica está se instalando no Brasil, né? A Great Wall Motors. Ela tem uma linha de carro chamada ORA, O-R-A. É essa aí que faz o tal do Fusca de quatro portas. No Brasil, eles estão prometendo o primeiro carro, um SUV, né? Raval. Raval. Eles compraram a fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis. E estão prometendo só carros eletrificados, como essa picape. SUV. SUV e picapes. O MIT quer saber se o porquê que os carros estão com esses preços que não param de subir. Alguma coisa para de subir? O preço de alguma coisa? A única coisa que parou de subir, até caiu, foi o combustível. Mas as custas do nosso bolso, porque o governo abriu mão de imposto, que se não estava subindo no Brasil, como está no mundo inteiro. Não se esqueça, nós somos um país inflacionário. Se nós somos um país inflacionário, ontem o CONFAS subiu o juros para 13,75 por ano, para tentar segurar a inflação. Isso significa que o país é inflacionário, sobe o preço de tudo. E mais, automóvel, cada vez tem mais tecnologia. Você gosta de tecnologia, né? Ou, por lei, tem que ter freio ABS, tem que ter airbag. Isso tudo custa. Você tem painel multimídia, você adora, né? É, mas isso custa. Então, o preço só vai subindo. Rafael Silva, ele trocou a bomba de combustível do carro dele, mas ficou com efeito colateral, Boris. O ponteiro de combustível, quando ele está subindo, o ponteiro de combustível desce, vai parar lá na reserva. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Para mim, é absoluto mistério. Se isso não acontecia antes, o que vai acontecer agora, né? Pessoal do Autocentro Confiar quer saber sobre aquela questão dos motores T270 do Grupo Estelantes, do problema de óleo. Ele está falando aqui que é um recall branco. Você fez uma coluna esclarecendo o que, de fato, é um recall, né? Acho que é importante, antes de falar do problema, é falar se isso merece um recall. Vocês estão redondamente enganados. Eu já falei várias vezes aqui. Recall é recall. Se é problema de segurança ou de saúde, se o carro é nocivo à saúde do motorista e dos passageiros, recall nele. Se é danoso à segurança, se ameaça à segurança, recall nele. Mas bomba de óleo, baixou a pressão? O que isso tem a ver com segurança ou com saúde? Nada. Então, não é por lei a fábrica obrigatória, obrigada a fazer recall nenhum. Isso tem que ficar bem esclarecido. Qualquer defeito do carro, o pessoal fala, não, tem que fazer recall, tem que anunciar em todas as rádios, jornal, televisão. Não, não tem. É só quando o problema ameaça à saúde ou segurança. Olha, o Alan, do Captiva, falou que não encontrou essa informação no manual do carro dele. Eu vou te pedir, então, Alan, manda um e-mail para redação, redacal, né? Arroba autopapo.com.br, relata o seu caso, que a gente pode recorrer a Chevrolet para tentar esclarecer. Mas vou dar uma dica. Se não tem no manual a indicação para trocar, é porque eu não tenho que trocar. Mas manda um e-mail. E ele mandou aqui, uma curiosidade, Boris, carro GM dos anos 90, qual o seu preferido? Carro GM dos anos 90? Vou fazer uma listinha aqui que me vem à cabeça. Vectra, o primeiro, né? Vectra A, acho que é A. Ômega, tinha o Corsa, Monza. Tinha o Corsa GSI. Esse era o meu carro preferido da GM dos anos 90. Um motorzinho. O carro era uma braveza, era uma delícia o Corsa GSI. O Alan não me perguntou, o Alan não me perguntou, mas o meu é o Vectra GSI. Acho que ele é um carro bonito. Ele já tinha uma tecnologia muito legal para a época, né? Hoje, sei lá, 2.0, 150 cavalos, mas, pô, um carro para meados dos anos 90 era bem legal. E o Calibra, né? Que era importado. Aquele carro é incrível. Incrível mesmo. Mas vieram poucos para o Brasil, né? Vieram poucos. Val Brasil, tem duas perguntas. Vou quebrar seu galho, hein? Que é só uma pergunta. Estou brincando, podem mandar à vontade, hein, pessoal? O carro tem um problema na válvula de canister. Fica só tec, tec, tec. O mecânico disse que era normal. Bom, eu não vejo o resto da pergunta aqui, mas é normal, Boris? Um tec, 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 na válvula de canister? Não. Tec, 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 nenhum é normal em carro nenhum de nada. Nem do canister. Salito, boa noite, Boris. Sou muito seu fã. Obrigado. E já me mandou a pergunta. Qual é melhor? Dois carros de 2014. Vamos considerar o carro. Não vamos considerar Corolla ou Sentra. Se você fosse comprar um dos dois, vamos ignorar estado de conservação, essas coisas. Tem dois, no mesmo estado de conservação, Corolla e um Sentra 2014. Qual você iria? Corolla ou Sentra? Eu iria de Corolla. 2014? É. É. Corolla, né? É. Corolla é mais, tem mais, inclusive, mais tecnologia, né? Embora o 2014 ainda não era ainda a suspensão traseira como atual e tal. É, mas o Corolla 2014, eu assim, desculpa a sinceridade, eu acho que já é um carro meio de tiozão, né? O Sentra, então, é mais, sem sal pra caramba, né? É, olha, eu ficaria em dúvida entre os dois. Talvez o Corolla. Paulo Vitor Chagas, ele está pretendendo comprar um carro com 20 anos. Que preocupações ele deve ter com peças de reposição, por exemplo? É possível mantê-lo andando eternamente? Ó, eternamente é complicado, né? Eternamente é complicado. Agora, você tem que ver o seguinte, tem universo de carros rodando suficientes para que as lojas de peças mantenham peça de reposição? Se tiver, compra. Se é um carro que foi produzido em pequena quantidade, pequeno volume, ou importado em pequeno volume, não compra. É, o mercado de autopeças vai se interessar em produzir o que teve volume, né? É bem... Luiz Lopes, olha, essa aqui é inusitada, Boris. O Luiz Lopes tem um Onix. E todas as vezes em que ele liga o carro, ele escuta um barulho de água dentro do painel. Você tem alguma ideia do que possa ser isso? Quem sabe tem um aquário escondido atrás do painel, não é? Ah, barulho de água. Barulho de água. Só quando liga? De acordo com o relato do Luiz Lopes, sim. Gente, isso é misterioso demais para a gente responder. Ana Lúcia, boa noite, Boris. Me responde, por favor, o que acha do carro plug-in híbrido? Acho que foi essa a pergunta da Ana Lúcia. O que você acha de um plug-in híbrido? Híbrido plug-in, na verdade, né? Híbrido plug-in. Olha, o carro híbrido é uma grande solução. Por quê? Porque o elétrico pode te deixar na mão. Ah, ela, desculpa, ela mandou um complemento depois aqui. Ela está falando do carro da Kaoa Sherry, essa recém-lançada linha aí. Tudo bem. Mas só reforçando aqui. O carro elétrico pode te deixar na mão. O carro a combustão é um carro a combustão que vai... Você não consegue milagres com o carro a combustão. O híbrido, principalmente o plug-in que você chucha tomada de noite na parede. No dia seguinte, você tem carga para rodar uns 50 quilômetros. Imagina, se você roda só 50 quilômetros por dia, você vai andar o mês inteiro só com a eletricidade. Então, não vai nem precisar da gasolina do motor a combustão. Mas você vai fazer uma viagem, está lá o motor a combustão. Você anda até acabar a bateria e aí você para no posto quando acabar a gasolina ou o etanol e abastece. Eu acho ótima essa solução. O Maurício Azevedo ainda fala... Azeredo, falando em combustível, mas voltando aqui para os carros flex. Esse papo que o carro trava o módulo. Se você usar muito tempo só gasolina e depois trocar para etanol, procede? Zero, não procede nada. Bão nobre, Bão nobre, eu coloquei o acento por conta própria. Desculpa, Bão. O Golf dele acende a luz da injeção quando desliga os cabos... Ah não, o Golf acende a luz da injeção quando desliga os cabos da bateria, apaga. Tem alguma ideia? Eu acho que ele na verdade está tapeando a central, né? Porque ele tira o cabo, ele reseta até dar o código de erro de novo e acender de novo, né? Ele está tapeando. Você não está resolvendo o problema. Você está só tentando falar para o carro, esquece isso aí. Mas o carro vai relembrar a medida que você fica rodando. Porque o defeito não sumiu, né? A Mauri Azeredo... Não, desculpa. O Five Star Celulares. Ainda fiz um merchan aqui para o Five Star Cell Celulares. Boris, boa noite. Meu carro sempre quando liga frio fica com a rotação lá em cima. Depois cai. É prejudicial para o motor? Não, isso chama-se afogador automático. Ligou, o afogador percebe que o motor está frio e aumenta a injeção de combustível. Depois que o motor começa a esquentar, o afogador automático desliga. Por isso que ele é automático. Acelerando, o nosso Boris responde. Pergunta do Aloysio Penido. Por que os carros já não saem de fábrica com um detector de combustível adulterado? Porque há uma exigência do mercado para isso? Não sei. Se o mercado exigisse e pagasse, isso não custa barato. Então, põe o detector de combustível adulterado. Aí sobe o preço do carro e a pessoa fala, ah, o carro ficou caro demais. Isso tudo é questão de equilibrar a demanda com oferta. Pode pôr um detector desse? Pode. Só que tudo é custo. Ô Boris, eu vou atravessar a sua resposta aí. Você me corrija se eu estiver errado. Os carros já tem um detector de combustível adulterado. Tenho. Só que aí o que ele faz? Entra naquele modo de proteção. Até você chegar no mecânico, esvazia o tanque e resolveu o problema. Mas eu entendi a pergunta aqui. Ele queria que avisasse antes. É, lógico. Joyce Tatiana tem um Duster que falou que acende a luz da multifunção. Confesso que eu não conheço essa luz específica. Mas acende essa luz. Aí o que acontece? O carro reduz a velocidade. Deve entrar nesse modo de proteção que a gente acabou de falar. Mas não é com frequência. Ele reseta. Ela reseta. Volta a funcionar. Mas aí entra nesse ciclo de reseta, blá, blá, blá. Continua o problema. Nenhum mecânico consegue resolver. Você consegue resolver da distância aqui, Boris? Daqui do Boris responde? Resolva se eu tiver um computador que funciona à distância. Passa no computador. Liga lá no OBD2. E alguma coisa vai aparecer. Rafael Antônio quer saber se nas fabricantes, nas montadoras, existe a obsolescência programada das peças. Ou seja, algumas peças que o carro usa duram mais do que as originais vendidas na Autopeças. Não entendi. Desculpa, Rafael. Você quer saber se as peças paralelas duram menos? Manda aqui de novo, por favor, sua pergunta. Voltamos aqui. O bom respondido. Boa noite, Boris. Argo, Onix ou HB20? Qual desses você compraria hoje para você? Argo, Onix ou HB20? Está querendo me apertar sem me abraçar, né? Cada um, é cada um. Depende do seu estilo. O que você quer num carro? O que eu quero num carro, eu posso te encontrar num dos três? Entra, dá uma volta, vê qual que te agrada mais. Os três carros são muito bons. Não estou em cima do muro, não. Onix, HB20 e Argo, são os carros mais vendidos do Brasil. Então, tem gente que gosta de um deles. Tem gente que gosta do segundo, do terceiro. Para mim, é indiferente. Os três são ótimos carros. Depende do gosto, da preferência de cada um. Eu não vou me manifestar aqui, porque eu não gosto de nenhum dos três. Pronto. O Alexandre Fernandes está procurando um carro 4x4 para trilhas leves. Ele está em dúvida entre um TR4 ou um Jimny, seminovos. Alguma sugestão para ele? Mesma coisa. É seminovo. Carro de trilha. Precisa ver se o carro não foi adepto do Noel Rosa. Muito sambado, né? Então, todos os dois são ótimos carros. Mesmo como é usado, procure ver o estado de cada um, a manutenção que cada um passou por ela. Eu conversei esses dias, fui no lançamento da Gladiator. O vídeo está aqui no nosso canal do YouTube, com as minhas impressões da Jeep Gladiator, picape. E eu estava conversando com um especialista lá em off-road e, coincidentemente, a gente falou desse assunto. Ele falou que ele gosta muito da TR4. Mas é uma opinião de um terceiro. Então, acho que nesse caso vale muito essa aqui. Às vezes, você tem que levar em conta o estado do carro. Não, não é mais do que, às vezes, se os dois modelos já temem. Marcos Oliveira. Boris, ó, essa aqui eu gostei dessa, Boris. Qual é melhor? Bomba d'água com hélice de plástico ou de metal? A hélice de plástico jamais vai enferrujar, né? Mas a hélice de... Mas a de plástico pode quebrar, né? Uma é resistente, a outra não enferruja. A decisão é sua. Richard Garrett. Boa noite, Boris. Sou seu fã número um aqui em Dallas, USA. Yes, sir. Gostou da pronúncia? Richard Garrett. Não sei se foi correto, mas... O Igor Silva. Salve, Boris. Ele é o consultor de vendas na Trivel Honda de Uberaba. Olha, hoje eu estou fazendo muito merchan aqui. Eu vou querer um pix, hein, do pessoal. Ele falou que sempre acompanha o seu trabalho para se informar. Mandou um abraço para você. Muito obrigado. Continue conosco. Pessoal lá da Trivel Honda. Trivel? Olha o Jabá. Uberaba. Eu também quero metade do pix aí, tá? José Aparecido Jesus quer ouvir você falar sobre a película escurecedora. Ele fala que não gosta e acha que é fator de acidente. O que você acha, Boris? Se ultrapassar os limites permitidos pela legislação, os limites de escurecimento, não deve ser usada. Usando dentro dos limites, tem um problema. O Jefferson Brito relembrou aqui um carro da GM dos anos 90 inesquecível. Cadete GSI. Bom carro também. GSI. GSI. Não é GLS. Não, GSI. GSI. Ótimo carro, dois litros. Tinha um conversível também. Esse conversível era uma loucura, porque parece que a GM montava parte da carroceria aqui. Mandava ele lá para a Europa para fazer a parte conversível. O carro voltava. Imagina o preço disso, né? É. O Fábio Souza tem um Gol 2010 1.0. O mecânico fez um diagnóstico e identificou vela do terceiro cilindro úmida. E falou que é necessário fazer retífica. Procede? Pode continuar andando com o veículo? Olha, se a vela está úmida, ou é porque tem um excesso violento de combustível, ou pode até estar vazando um pouco de óleo pela válvula. Então, pode ser que seja o caso de retífica. Olha, os nossos leitores se ajudando aqui. O Dinho falou que no manual da captiva dele, pede troca com 160 mil quilômetros. Troca do... Sabe por que 160 mil? Provavelmente é a tradução da recomendação nos Estados Unidos que deve falar 100 mil milhas. Que corresponde a 160 mil quilômetros. É um caminho. Eu esqueci. Desculpa o nome do nosso querido aqui que mandou a pergunta sobre... A captiva. Ricardo R. Boa noite. Sou de Blumenau, Santa Catarina. Tenho um Space Fox 150 mil quilômetros. E há dois anos, né? Ele só usa o óleo 5W40. Ele até especificou a marca aqui da Móbil. Aí ele manda aqui, Boris. Qual a sua opinião sobre usar o Militec? Não vou opinar, porque eu nunca usei. Porque quando eu li as especificações do Militec e os testes feitos, eu desisti de recomendar, de usar. Eu não acho que seja conveniente usar esse Militec, apesar de toda a propaganda que eles fazem. Você acha, Boris, que os motores 1.0 TS da Volkswagen serão bombas a longo prazo? Isso é o que diz um mecânico aí, né? É, já foi até citado aqui. Pessoal, a gente não repercute mais esse assunto, mas... Volkswagen não sabe realmente projetar nem construir motor nenhum, sabe? É estranho isso daí. Você acha o quê? Que eles não testaram, não fizeram. E os TS que estão rodando há anos aí. Está explodindo alguma bomba dessas? Eu não vejo. Edinaldo fala que é seu fã, Boris Feldman. Obrigado. Ele quer saber uma explicação sobre o que acontece se não trocar o anti-chamas do Fox. Você ouviu falar de algum relato desse, Boris? Anti-chamas? Deve ser aquele... Ah, o suspiro, o nosso consultor técnico, Charles Wilkens. Charles Wilkens já soprou ali para a gente. Você sabe desses problemas, Charles Wilkens? Ah, é o suspiro, né? É, se não fizer o quê? Trocar. Trocar? Se ele estiver entupido, tem que trocar, claro. O D. Doutor. Boa noite, Boris, enciclopédia brasileira do automobilismo. É verdade que a estrada nova está construída no mesmo chassi de 1997 ou é um carro novo? É um carro novo. Carro novo. O Marcos Oliveira perguntando do nosso contato para mandar tirar dúvidas. A gente tem as nossas... A gente tem o e-mail, boresresponde, arroba autopapo.com.br e o redacal, redação, sentiu e sem cedilha, arroba autopapo.com.br. Daniel Galera quer saber se o motor THP da Peugeot é ruim. Ele vê muitos relatos de problemas. Olha, esse THP é um desenvolvimento conjunto com o BMW. O BMW, que eu saiba, faz excelentes motores. A Peugeot também. Então, o desenvolvimento das duas engenharias não pode... Inclusive, tem quantos anos que roda esse motor THP? Aqui ainda não surgiu nenhuma reclamação. O César da Costa comprou um Fusion 2015 2.5 Flex. É um bom carro? Bom, esse 2015 eu não sei mais. Zero ele era ótimo. O problema do Fusion está naqueles lotes... Motor lote 910. O motor lote 910 dá problema. Mas aí é o eco-boost, né? Passa água para dentro do cilindro. Boris, meu Corsa Classic está com vazamento na junta da tampa de válvula. Mas o mecânico falou que não adianta trocar só a junta, mas também a tampa. Isso procede? Se a tampa estiver totalmente empenada, não adianta trocar a junta. Mas se a tampa estiver em ordem, coloque ela no lugar plano, não tem empenamento nenhum, está toda certinha, é só trocar a junta. Marcelo Souza tem um palio Dualogic automatizado. Quando para no sinal, engarrafamento. Deve deixar o câmbio em D ou colocar em N? É o mesmo problema de outro automático que é. Se o carro é automático, não precisa passar para o N. Se você quiser passar, passe. Olha, agora carros elétricos. O Cristiano Rodrigues Jardim lança a pergunta aqui. Volvo XC40 100% elétrico, mas aquele de 231 cavalos. Ou aguarda a chegada do BMW iX1? Deve ser o X1 elétrico, né? É, provavelmente. Você tem alguma opinião sobre... Não andou no X1 ainda, Mariana? Não andei, não sei. O Volvo é um carro bom. Olha, o Tarcísio falou que o Cobalt tem o mesmo problema. Ele tem um Cobalt com o mesmo problema de água que falaram no Onix. Aí o Thiago Botequer já emendou aqui que o barulho de água é do sistema de água quente. Que aí passa ali por dentro, né? Pode ser. Faz sentido. Ok, obrigado pela dica. Realmente tem um sistema. Quando você liga o sistema para aquecer o carro, abre-se uma válvula para vir água quente do motor. E esse calor dessa água quente é que vai aquecer o automóvel. Pode ser. Vladilson Saldanha Cardoso quer saber do novo motor da Honda, né? Do 1.5 que está aí no City e agora no HR-V. Tem injeção direta, bomba de alta. Ele quer saber se é bom ou ainda é cedo para dizer? Inclusive está vindo um turbo aí, né? É. Esse aí é aspirado ainda, né? O turbo deve ser melhor, mais potente, mais eficiente, né? Mas o motor é ótimo. É, a Honda, a Toyota tem fama, né? Motores de Honda e Toyota. Qual que é o motor japonês? Romário Costa quer saber se tem algum cuidado que ele deve tomar para evitar a gasolina adulterada. Posto. Ele tem que ir no posto certo. Está muito barato? Desconfie. Se você abastece e o carro começa a falhar logo depois, aí você nem tem que desconfiar. Você tem que ter certeza. Denuncie na ANP. O posto tem lá o telefone da ANP para você denunciar se você desconfiar de adulteração. O Jean dá uma boa noite para você, Boris, e ele pede para você avisar para a galera que o Código Brasileiro de Trânsito proíbe qualquer alteração no sistema de iluminação. Ele falou que já viu luz azul em farol, seta com meia luz, uma confusão danada. Está feito alerta, ele tem razão. Seguindo aqui, vamos avançando. Quando o Gessé Steiner barbearo, sempre nos acompanhando aqui, obrigado Gessé, manda um abraço para você, um abraço para mim. Olha que gentil, as pessoas só mandam para o Boris, eu fico magoado aqui, que ninguém me manda abraço. Morre de ciúme, morre de ciúme. E ele pergunta aqui, você já ouviu falar dos casos de pneu Pirelli que estão estourando do nada? Você já ouviu? Eu não recebi nada aqui ainda, Gessé, a gente não recebeu nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação. Aliás, não sei se você sabe, a Pirelli exporta pneu para os Estados Unidos, tá? Então, é muito difícil acreditar nisso. Pode ser, vamos investigar. Eu ouvi que estava tendo um problema, muita gente relatando, que estava o pneu, aquele ATR, né? Estava escamando, mas também ninguém, eu pedi para mandar relato e ninguém mandou. Enfim, seguindo aqui o nosso Boris Responde. O Inácio Araújo está pensando em trocar um carro 1.0 2021 por um Logan 1.3. Oi, Inácio, esse motor 1.3 ainda não está no Logan, ele está no Duster e no Captor. Mas o Logan, por enquanto, segue com 1.0 de 3 cilindros. E nem sei se ainda é vendido com 1.6, viu? Se a Renault tirou de linha. Então, veja essa informação antes, se você está conferindo aí. É o SCE, né? Motor 1.3. Não tem nesse carro ainda não. O Ronaldo Levi Lopes quer saber se completa o fluido de arrefecimento com água ou se completa usando aquela mistura aditivada? Só usando a mistura. Sempre a 50% de água, 50% do etileno glicol, mas num fluido que já vem pronto, no frasquinho, metade de um, metade de outro, de acordo com a recomendação da fábrica. O Asley Alisson reclamando dos preços da peça do Ford de cá dele. Falou que está muito caro, 1.700 reais. A Ford quebrou ele. Pedindo dica aqui de peça barata, onde encontrar. Talvez na internet, né? Hoje a internet tem muita opção de... Cuidado com o barato que sai caro, hein? Não vai comprar peça falsificada, importada lá da China, sabe se produzida por quem. Ou produzida no Brasil em fundo de quintal. Às vezes você paga barato por uma peça e o seu prejuízo vai ser maior. Mendes Faria quer saber se vale o preço cobrado nos carros da Lexus. O que você acha, Boris? Não posso dar palpite a Lexus. É a marca de prestígio da Toyota. São carros mais sofisticados, mais caros. Todos eles, me parece que já só vem Lexus e híbrido para o Brasil. São mais caros mesmo. Mais uma pergunta sobre o novo HR-V com motor 1.5. Ele quer saber se vai dar conta do recado. Principalmente o turbo, né? O turbo, sim. Mas ele reforçou aqui. Ele quer saber do aspirado. Vai ter um test drive. A Honda marcou. Então volta daqui uns dias aqui no Autopapo. Nós não andamos ainda. O nosso correspondente, Marcelo Jabulas, vai andar lá e vai trazer as impressões sobre esse 1.5 aspirado. Quem teve contato, teve muito rápido na pista de teste da Honda. Então não dá para formar opinião. A Honda destacou que ela foca nessas versões com motor 1.5 aspirado. Ela buscou a eficiência, a economia de combustível. Performance, ela reservou de fato para as versões com 1.5 turbo. Que aí sim, eu acho que vão vir quentes. A briga vai ser boa do segmento de SUVs agora. Vindo fastback, novo HR-V. Fastback é turbo também, 1.0, 1.3, enfim. Carlos de Arezzo. Boa noite, parabéns pela live, Boris. Você iria de Opala ou Maverick? Oxe, a vida, viu? Qual dos dois é pior, hein? Acho que o Carlos não esperava por essa resposta, né? Eu acho que eu iria num Opala 6. A gente tem dois vídeos muito legais aqui no nosso canal no YouTube, falando dos dois carros. Falando mal deles. Falando mal. É, falando mal. Aí você entra lá e vê qual que você acha que o Boris iria, baseado nos dois vídeos que ele gravou. Mas o Opala foi um sucesso muito maior, de mercado pelo menos, né? Um grande sucesso de mercado. O problema do Maverick, inclusive, é o duas portas não tem espaço atrás. Aí fizeram quatro portas com mais entre-eixo para ver se cabia gente no banco traseiro. O Opala não. Seja o cupê, seja o quatro portas, tem espaço razoável no banco traseiro. Henrique Felfold quer saber se os motores dos anos 90 e anos 2000 eram mais resistentes que os motores atuais. Duravam mais. Duravam? Não existe uma estatística sobre isso. Não tem dúvida. Quanto mais você tira a potência, o torque de um motor, ele poderia durar menos. Mas não é o que a gente vê em relação à durabilidade desses motores. Pedro Paulo Galdino comprou uma bomba d'água original para o Astra dele, mas não funcionou. Será que é porque ela ficou guardada há muito tempo? Ou então porque não é a bomba original do Astra, senão tinha que funcionar. Boris, meu carro está falhando. O mecânico falou que era gasolina. Ele trocou de posto e melhorou. 80% só. Ele falou que para melhorar sem o mecânico tem que trocar vela e limpar os bicos. Faz sentido? Não. Essa aqui você vai responder fácil. Comparando. Passar ou Toyota Camry? Passar. Eu sou suspeito que é o meu carro. O Caio César falou que é um prazer participar da nossa live. O prazer é todo nosso ter você aqui com a gente, Caio. E fazer um convite de se inscrever no nosso canal aqui, porque é muito importante. Passamos aí dos 560 mil inscritos. 660 mil inscritos. Puxa vida. A gente fica sinceramente muito emocionado e agradecido a todos vocês. Faz sentido trocar a bomba d'água ou de gasolina preventivamente ou espera dar defeito? Foi a pergunta aí do Caio César Pontes. Você manda lavar sua camisa limpinha preventivamente porque ela poderá se sujar? Não existe, né? Preventivamente. Está funcionando? Deixa. Agora, se é um componente que tem previsão de troca, como óleo do motor, você troca. Se o pneu do seu carro foi feito para durar 6 anos, 5, 6, 7 anos, se ele passar disso, troca. Mas bomba de água, bomba de gasolina? Alberto Kopp, que te acompanha... Ah, não. Ele trabalhou com você na TV Alterosa. Alberto Kopp. Ah, Kopp, muito obrigado pelo prestígio. Está aí você de novo conosco. Ele está morando em Orlando e quer saber por que não tem carro francês nos Estados Unidos? Porque americano não gosta de carro francês. Pronto. Tem chance de pintar um carro francês lá agora com estelantes? Com estelantes pode ser que sim, né? Porque, embora ela tenha um braço americano, né? Que é a Chrysler, né? A estelantes é Fiat, Chrysler... Peugeot, Citroën. Peugeot, Citroën. Jeep. Jeep. Quem sabe o Peugeot e Citroën chegam lá, né? Wesley Barbosa quer saber se o Kia Cerato é uma alternativa em custo-benefício em relação ao Civic e ao Corolla. Eu acho que sim. É um carro muito bom, que anda muito bem, resistente. Durável como um japonês, embora ele seja coreano. E está vindo agora aí o novo Kia Cerato Turbo. Presta atenção. Ó, informação em primeiríssima mão. Primeiríssima mão. Nunca vi isso anunciado ainda. Marildo Odess, ele fez uma viagem de 100 km com o Vectra 2006, mas reclamou do consumo, mas não especificou os valores. É normal nesse carro? Gente, nós estamos em 2022. O carro tem mais de 15 anos. Qual que é a manutenção? Como é que estão as velas? Como é que está tudo nesse carro? A compressão do motor está boa? Se perder a compressão, você não pode querer consumo. Então é muito difícil um carro com mais de 15 anos. No carro novo, o consumo já varia demais? De um motorista para outro? De uma cidade para outra? A altitude faz mudar o consumo? Imagina um carro com mais de 15 anos. Ó, o Pedro da bomba do Astra falou que comprou na concessionária Chavelolet. Então é voltar lá e trocar, né? Volta e troca. Explica lá porque não funcionou e tem algum problema. Ainda mais que é original. Tem que funcionar. Carros e camaradas. Boris, o que você acha dos Maréia 5 cilindros? Eu adorava aquele motor. Eu tive um carro com esse motor excelente. O pessoal fala mal desse carro. Eu não sei porquê, mas virou mico. Sei lá eu. Mas o carro é excelente. O motor é excelente. E eu nunca tive queixo nenhum. Canal Pés no Chão. Manda um abraço e dá um parabéns a você, Boris Feldman. E equipe, obrigado. Obrigado, Canal Pés no Chão. Continue assim. Pés no Chão. Elmi Santos conheceu nosso canal há pouco tempo. Falou que está amando. Parabéns pelo excelente conteúdo. Valeu, Elmi Santos. Obrigado. Parabéns pela equipe que não é pequena. Nós temos uma equipe de jornalistas, de técnicos em informática, em marketing, em design, trabalhando todo mundo full time para que o AutoPapo seja realmente o melhor canal de informações de automóveis do Brasil. Estamos aqui no YouTube, mas também estamos no autopapo.com.br. Então, se você conheceu o nosso canal aqui, conheça também o nosso portal, um dos maiores do Brasil. E eu falo modestamente aqui. Felipe Pontes, ele está pensando em comprar... Ah, não. Ele não está pensando. Ele quer saber se comprar uma Volvo 2005, 2006, 2008, ou um Audi A4, geração B6, 2002, 2004. Seria arriscar demais? Seria. O Cultura Automotiva Brasil quer saber, Boris, se você consegue antever quais serão as picaretagens do futuro em carros elétricos? Uma não vai ter, né? Combustível adulterado. Essa aí eu tenho certeza. Agora, a picaretagem vai ser baterias que não são tão duráveis quanto se anuncia, autonomia, que não é aquela que se anuncia. Um problema grave dos carros elétricos é a temperatura das baterias e do motor, que tem que ser combatido com uma boa refrigeração. O carro elétrico vai estar sujeito a quase tantas picaretagens quanto o motor a combustão. Só serão reduzidas porque o motor elétrico tem uma peça móvel, o motor, ponto. Boris, você gosta de ir a exposições de carros antigos? Você leva os seus carros a esses encontros? Semana passada teve um no Araxá. Dois deles estavam lá. Temos muitos desses carros já aqui no nosso canal. Boris desfilando com eles, mas explicando também a história. Por exemplo, eu confesso que eu ouvi isso num vídeo do Boris sobre a Aston Martin. Por que os carros da Aston Martin tem um DB no nome? Você sabe disso? Eu não vou contar. Você vai lá no nosso canal, procura o vídeo do Aston Martin, DB6, sucessor do carro do James Bond, melhorado. DB5, DB6, tinha DB2, DB4. Por que o DB? Procure lá. Tiago Soares, você é o cara... Falaram aqui também, Boris. Eu perdi que você não é 10. Você é 100. Opa, muito obrigado. Não exagera. Vai. Menas. Menas. Boris sai daqui se achando. Vocês ficam enchendo a bola dele aí. Ele chega aqui derrubado, sai daqui com a moral lá em cima. Ó, o André Davet, parabéns pelas informações, um abraço de Curitiba. E o Marcos Diniz quer saber se o filtro de combustível ajuda na economia e o desempenho do carro. Não, prejudica se ele estiver entupido, né? Ó, o Marco Antônio de Carvalho tem um Creta 2020, falou que está tentando atualizar o navegador, mas a Hyundai não está resolvendo. Falou que está enrolando ele, parece que quer acabar a garantia, mas ele tem que pagar. Ô, Marco Antônio, manda um e-mail para a gente aqui, que a gente encaminha para a Hyundai e tenta te ajudar a esclarecer essa situação do seu multimídia... Multimídia não, navegador do seu Creta 2020. Olha, o Felipe Ponte sugere um canal para a gente aqui, do Scott Kilmer, um mecânico americano em ciclopédia automotiva e bem irreverente. Eu já vi o Scott Kilmer, eu acho ele engraçado também. Eu gosto do canal do Doug Demuro também, com bons canais americanos. E aquele que tinha um programa de entrevista, que tem uma coleção incrível de carro... O Jay Leno. O Jay Leno, aquele ali então. O José Maria Rodrigues, boa noite, Boris. A Fiat não disse que a apresentação do Fastback seria hoje para a imprensa? Não. O que ela fez ontem foi revelar as linhas definitivas do modelo. O Fastback chega ainda esse ano, mas sem data marcada ainda para o lançamento. Sabe qual é a técnica dessas fábricas? Vocês acham que ela foi um muba? Elas começaram a falar de Fastback no começo do ano, no fim do ano passado. Ah, vai surgir um novo SUV Fastback. Aí espalha. Aí todo mundo fala, Fiat está lançando um SUV Fastback. Aí dois, três meses depois, manda um teaser, uma foto do perfil do carro. Todo mundo fala de novo do perfil do Fiat Fastback. Agora ontem mostrou finalmente o carro completo e só. Ou seja, toda a imprensa brasileira mostrou como é que vai ser o Fastback. Aliás, um belo automóvel. Mas não disse mais nada. Isso fica para o próximo capítulo. Inteligente, né? Quem está fazendo isso também é a Chevrolet com Montana. Com a... Prometeu que ela vai ter... Mesma coisa. Maior espaço interno da categoria, mais econômica da categoria. Olha, Montana aí, criando alta expectativa. E falando de Chevrolet, aquela questão ainda... Vamos voltar à caixa automática aqui. A S10 automática, a GM, informa que não há necessidade de trocar o óleo do câmbio, de acordo com o Ricardo Magnani. Mas as oficinas recomendam a troca. Ele falou que a dele tem 220 mil quilômetros e jamais ocorreu falha nas trocas. Eu acho que nas trocas, no caso das marchas, né? O que sugere? Se a GM diz que sim, é sim. Se a GM diz que não, é não. Se ela tivesse interesse em vender o óleo que não precisa, ela ia falar, olha, troca a cada 50 mil, 100 mil quilômetros, as concessionárias iam faturar esse óleo em cima dos consumidores. Se ela fala que não, qual que é o interesse dela? Suspeito nisso? Nenhum. Matheus Ceará quer saber se existe a probabilidade de a Chevrolet lançar um sedã médio no futuro para vender mais que o Corolla e Civic no Brasil. O Cruze continua ou será substituído mais para frente? Eu acho que não será substituído porque esses japoneses, sedãs japoneses, são imbatíveis, né? Imbatíveis. Na minha opinião, o melhor sedã médico já teve no Brasil, chama-se Focus da Ford. Ele foi um dos primeiros a ser derrubado. Oh, Boris, a gente achou um leitor seu aqui do Noivo Mecânico, o Vagazes. Falou que tem saudades do Vrum na TV, mas pegou recentemente o Noivo Mecânico que está adorando. Ele quer saber se você recomenda algum livro sobre automóveis. Ah, tem tantos por aí, mas muito obrigado por estar lendo e me prestigiando com a minha noiva mecânica. Olha, se você gostava dos vídeos do Boris no Vrum, já viu o que tem aqui no nosso YouTube do Autopapo, youtube.com.br Autopapo, você está aqui, nem precisava repetir, com o mesmo padrão de excelência de informações aí do Boris Feldman. Muito obrigado. Você é suspeito, Felipe. O Marcos Vinícius comprou um New Fiesta 2011, quer saber se troca a Correia com 140 mil ou antes? Eu, se eu compro um carro seminor, eu já mando trocar tudo que tem para trocar. Pronto, a resposta está aí. Troca todos os filtros Correia, Correia, as níveis de... Confiro níveis ou troco logo os fluidos todos. Eu não sei como é que foi a manutenção para trás. Por vir das dúvidas, troca. Se você está pensando em comprar um carro usado, eu sugiro que você vá na parceira do Autopapo, a olho no carro, lá você consegue fazer um levantamento completo aí do histórico desse semi novo que você está pensando em comprar, desse carro usado. Então, você já se livra de um monte de problema histórico aí de passagem por leilão, se teve aquela recuperada aí de seguradora. É só com a placa do carro. E se você nos acompanha aqui no Autopapo, temos cupons de desconto. Eu vou pedir uma colinha aqui. Se eu não me engano, é Autopapo25. De qualquer forma, assim que acabar a live, eu vou pedir para a gente colocar na descrição o link. Se acabou a live, você volta aqui nesse vídeo, que vai ter o link lá com o desconto do Autopapo. Mas eu acho que é Autopapo25 o nosso cupom de desconto, mas corre, que é um cupom limitado. Depois, se alguém puder mandar a colinha aqui pelo celular, eu vou agradecer aí a nossa gloriosa equipe. Olho no carro, é a nossa parceira. Olho no carro. Boa noite, Boris. O que você acha do novo Kia Sportage? Olha, vou fazer um comercial aqui, viu? Porque eu gostei demais do carro, tecnologicamente. Aliás, a Kia não gosta de falar isso não, e nem a Hyundai gosta de falar. Mas Kia e Hyundai é a mesma empresa. E a Kia e a Hyundai, elas estão na ponta em termos de tecnologia de eletrificação veicular. A Kia já lançou o Stonic aqui recentemente. A Hyundai lançou o Ioniq. Na verdade, eles não falam, mas tem um centro de desenvolvimento de carros elétricos ou híbridos, híbridos por plug-in, ou no caso do Sportage, o que eles chamam de mild hybrid, que é um híbrido leve. É um motorzinho elétrico que na hora H ajuda o motor a combustão. E com isso reduz muito o consumo. E fica um carro com design muito moderno. Eu gostei muito do Kia Sportage. Boa noite, professor Boris. Boa noite, Felipe. Boa noite. Para quem assiste, o Davi, que sauda todo mundo, ele quer saber por que ainda há preconceito com o carro chinês, sendo que a dona da marca é uma empresa gigante. Ele não explicou qual aqui, mas, de fato, a maioria das fábricas de carros chineses estão ligadas a grupos gigantescos. Quando não, temos casos, por exemplo, da Volvo, que é de um grupo chinês. Você tem preconceito contra o Volvo? Pois é, saiba que o dono da Volvo é a Dili, chinesa. E o JAC? JAC é a única linha completa de elétricos no Brasil. Tem automóvel, picape, caminhão. Está lançando agora um furgão. Tudo JAC. Quem você acha que é sócia da JAC na China? Nada mais, nada menos, que a Volkswagen, tá bom? O Evandro Martins tem um Sandero 2016 com um amortecedor estourado. Ele quer saber se precisa trocar o par. Troca o par. Delma, o Guandalin tem um carro parado há dois meses e quer saber se vai dar zebra. Não sei que cuidados que ela tomou quando parou o carro, mas dois meses não é o suficiente para quebrar carro nenhum. Pode ter descarregado a bateria, pode ter vencido o óleo por prazo e não por quilometragem, mas nada muito grave. Temos uma matéria no autopapo.com.br sobre cuidados que você deve tomar, se o seu carro vai ficar parado muito tempo. Põe na busca lá, carro parado, que vai te dar essa resposta. Ô Boris, o Play Nery fez uma pergunta que eu te fiz antes da live começar. Qual o carro dos sonhos que você quer ter? É um carro antigo. Ninguém vai mal, mal saber. Os carros que eu quero ter, alguns deles eu já tenho. Não é carro caríssimo, não é Ferrari, não é Rolls Royce, não é nada disso. Olha, eu comprei recentemente um carro que me deixou tão feliz. É o Passat TS de 1977. Estou muito feliz. Agora, se você falar, se você tivesse uma montanha de dinheiro, eu comprava um Bentley R-Type R-Continental, 1951. Vê aí na internet o que é isso, que bicho é esse? Dá um Google. O Tião, toda vez que vê um SUV, lembra de você, Boris. Maldito SUVs, ele diz aqui. Ele falou que está esperando o novo Civic híbrido, porque os japoneses são os melhores sedãs. as palavras do Tião, que também odeia SUV. Seguindo aqui com o John Music, ele tem um Creta 2021 e o nível de combustível está dando problema direto. Sempre que abastece, o nível cai e de repente a concessionária já fez de tudo e não resolveu. Fica registrada a queixa do John Music e é o que eu já falei aqui nessa própria live algumas vezes. Manda para cá às vezes o relato. Se vocês têm algum relato de um problema recorrente, manda para cá no redacal.com.br que às vezes a gente consegue, junto à fábrica, tentar esclarecer. Eu só entendi. O que cai? É o ponteiro da gasolina ou do etanol que cai ou é o nível que cai? O nível não cai. Só se estiver vazando. Deve ser o ponteirinho. Deve ser o ponteirinho. Ele falou que o nível baixa. Deve ser o ponteiro. Não tem algum problema nesse marcador de gasolina aí, né? Carlúcio Andrade, qual compraria? Apesar de você odiar SUV. Quem está perguntando isso? Parênteses foi meu. O Carlúcio Andrade. Carlúcio. Taus, Volkswagen ou Jeep Compass? Ixi. Agora me apertou sem me abraçar. Eu gosto muito de todos os dois. O Taus e o Compass. Aí é gosto de cada um. É, é no marcador. É isso mesmo. Confirmou aqui o nosso John Music. Tá bom. O Alessandro Cerqueira está pensando em comprar um Corolla 2017 com 170 mil quilômetros rodados. Quais peças preciso trocar preventivamente? Troca todos os filtros, todos os óleos, todas as correias. Pronto. É, é o que dá para fazer preventivamente. Olha aqui, Boris. Além de mim. Boa noite, Boris. O senhor é um gênio. E falou que arrisca todas as suas orientações. Olha que responsabilidade. Olha a responsa. Isso é menos, menos. Ela quer saber se para evitar a carbonização do QI de 2019 dela deve abastecer só com álcool? Ah, na verdade está a lei de mim aqui, mas assinou. Lúcio, desculpa Lúcio. Eu fui pelo nome que apareceu. Então o Lúcio, que chamou de gênio, segue as suas orientações e quer saber se para evitar a carbonização do QI de 2019 deve abastecer só com álcool. É, o etanol tem bem menos carbono que a gasolina. Um terço só. Agora, se você quiser abastecer com gasolina e usar um bom aditivo, o aditivo é detergente, dispersante. Ele também evita a carbonização. José Alberto Pereira está pensando em trocar um Virtus por uma Chevrolet Spin. Vale a pena? A gente está falando de dois carros diferentes, não é? É. O Spin é um... O Virtus... Monovolume, né? É, monovolume, digamos assim. É, o último dos moicanos, né? Não tem mais nacional nenhum. Monovolume, que caibam sete pessoas, né? É, se a ideia é essa, não tem muita alternativa, né? Ou é o Spin. Ou é o Spin. Ou é o Spin. O Spin na faixa de 100 mil, você vai cair no Tiggo 8, que, aliás, é um ótimo carro, o Caoa Thierry, mas na faixa de 200 mil. Ó, o Manuel Epifânio, Boris, cai numa picaretagem, porque ele tem um HB20S automático, a direção está tremendo, pois os pneus são remendados. Ele fala aqui, pneu velho com capa de novo. Será que é recauchutado ou remoldado? Remoldado, deve ser remoldado. E quando foi comprar, disseram que era novo. A gente falou de pneu remoldado aqui no começo da live, né? Dos riscos. Tá bom. Não compre pneu remoldado. Aqui no Brasil não se compra pneu remoldado. Só na Europa, porque lá o remoldado diz qual que é a origem da carcaça, para quem que ela foi produzida. Aqui no Brasil, o Inmetro certifica pneus perigosos. Por isso que eu tenho aquela birra do Inmetro. Ô, Manuel, eu acho que você tem que trocar de pneu. Para um pneu de marca consagrada no mercado, essas marcas consagradas, elas têm linhas alternativas com preços mais em conta, mas com a mesma qualidade construtiva. Então não são pneus que vão te colocar em risco. Exatamente. Esse está te colocando em risco. Você pode perder o controle da direção do seu carro, além dos problemas mecânicos que essa vibração pode ocasionar. Olha, já deixaram quem, eu falei da olho no carro, deixaram já aqui para mim, o nosso querido Arley, o cupom de 25% de desconto. Então vai lá, clica, faz o levantamento do histórico completo do seu carro seminovo usado que você está pensando em comprar. Boris, sou teu fã, me diz uma coisa, você acha que SUV é modinha ou veio para ficar? Abraços e vida longa ao programa. Amém. Amém nós todos. Eu acho que o SUV pode ser uma modinha, pode ser para ficar. Já um famoso designer da GM nos Estados Unidos falou, SUV é moda, SUV é tendência e vai desaparecer com o tempo. Eu acho que não, sabe por quê? Porque o SUV tem as mesmas características de um carro, mais altinho, um pouco, com mais um borogodó daqui ou dali que eu detesto, mas eles cobram muito mais. Então a rentabilidade de um SUV para a fábrica é muito maior que a de um sedã. Então para que fazer sedã? Vamos fazer SUV que não vai faltar gente apaixonada pelo SUV, sei lá porquê, porque eu não largo meus automóveis, hatch, sedã ou perua. Por que o pessoal não compra uma perua em vez de comprar um SUV? Você sabia, Felipe, que as peruas têm a capacidade de carga maior do que o SUV? Vou mais, o Corolla Sedan, não estou falando perua não, o Corolla Sedan tem porta-malas maior do que o Corolla Cross Credo. Douglas Santos quer saber se você tem alguma opinião, o que você acha do motor do Citroën C3. Ele especificou aqui o TU3JP. Tem alguma opinião? O motor é 1.616, não sei, Douglas, assim de cabeça, essa sigla, você mata a gente. Tem dezenas e centenas de motores no Brasil, cada um com a sigla. Não é o THP? Não, a gente acaba decorando os mais assim, EA111, a gente consegue associar o Firefly, até eu esqueci da... Firefly. 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 Que tinha um nome também, GSE, enfim. Não, é T3XPTO, aí fica difícil. O Júlio Lindoso falou que você é o ídolo dele, Boris. Obrigado. E complementa aqui que mandou o mecânico fazer a revisão do carro, um Voyage 2012, o óleo era 5W30, o mecânico, por conta própria, pelo que eu entendi, colocou um 5W50, que diz que o carro está com 130 mil quilômetros. Nada a ver, depende. Se o nível de óleo não estiver abaixando, não estiver queimando o óleo nem nada, fica com o óleo original recomendado pela fábrica, a menos que o nível comece a baixar. O Felipe Pontes quer saber se esse hype em torno dos veículos elétricos não se tornará um tiro no pé quando o problema de descarte de bateria e seus custos começarem a vir mais à tona. Ah, os problemas serão resolvidos. Já tem muito estudo de segundo ciclo de bateria, terceiro ciclo. A bateria vai servir para guardar energia, para iluminar a casa e por aí vai. Os problemas vão surgindo e vão sendo resolvidos. Bruno Miranda quer saber se os espaçadores de roda são confiáveis. Você acha que vale colocar o espaçador de roda? É, se vai aumentar a bitola do carro. Eu não sei qual é a qualidade disso, se é bom, se é ruim, se é bem produzido, se é mal produzido. Se não vai provocar um empenozinho na roda que às vezes acontece porque ele não é muito alinhado. deixa quieto o seu carro, não mexe com isso não. O Rodolfo Rodrigo faz um apelo. Boris, pelo amor de Deus, vale a pena esperar o Corolla 2024, que será lançado aí no começo do ano que vem? Ou já compra ainda esse ano por conta dos constantes aumentos de preço? Você que decide se você quer o novo e vai pagar mais ou se você quer o atual. Ele quer saber se vai ser mais do mesmo o Corolla, não deve vir nenhuma alteração significativa. Eu não acredito nisso não, o que tinha que alterar já alterou. O Corolla Sedan, o novo, a nova geração já veio com mais entre-eixos, com suspensão multilíngua atrás, tem a opção híbrida, o Corolla foi o primeiro carro híbrido produzido no Brasil, então não tem muito mais que mudar no Corolla, não que eu saiba, tá? Jefferson Brito quer saber se você já dirigiu um Golf GTI VR6, Boris. Eu já tive um Golf VR6, sabe? Gostava? É excepcional, 200 cavalos, câmbio de 6 marchas, puxa vida. O que acha do Golf 2011, Boris? Não sei. Olho no carro, vai lá na Olho no carro, link aí, desconto. Era um carro legal quando novo, né? A gente sempre fala aqui assim, em toda live, carro usado não dá para opinar porque não sabe o estado dele. Não pergunta a nossa opinião sobre o carro usado não, porque nós não vamos dar, eu sei lá. Por quais poucas e boas passou esse carro? Quais tecnologias indispensáveis nos carros 2022, além do airbag e ABS, você compraria num hatch para a cidade? O que você colocaria num carro, Boris, assim, dos opcionais que hoje existem? Qual que te cativa, além do ABS e do airbag? ABS e airbag eu não ponho porque é obrigatório, né? Algum outro, você vê desses modernos. Eu gosto de uma bobagem que é a chave presencial, que já te facilita, você já entra lá e farol automático, acendimento automático. É bom, limpador de para-brisa automático, tudo que te dá conforto é ótimo, né? O limpador eu não gosto porque ele se confunde, isso é a minha opinião. Ele se confunde todo, às vezes começa a cair um pouquinho de gota, ele acelera de uma no seu carro, no meu não. Boris e Xará Felipe, o que fazer para o Brasil abraçar as peruas novamente e dar tchau aos SUVs? O mercado é o que tem que exigir, não somos nós aqui não. O Lúcio usou o login da filha dele, a Lady Mi, é só para esclarecer aqui, então esclarecido, Lúcio, já teve a pergunta respondida. O Fábio, bom, iria de New Fiesta ou Palio, o Sport 1.6, ambos mais ou menos com a mesma quilometragem? Não respondeu a pergunta sobre o carro usado. É, o New Fiesta, acontece que a Ford saiu do Brasil, né? Sim, saiu não, fechou as fábricas, então provavelmente o Palio vai ter mais possibilidade de encontrar peças, o que a gente já discutiu aqui também. Mas vai que esse Fiesta aí seja bem melhor que esse tal Palio? Sei lá, eu... Gilson Arraes tem um carro, a gasolina, que é só gasolina. Se ele colocar 25 litros de gasolina normal com 27% de alta, o restante de gasolina pura vai melhorar o consumo? Aonde que ele vai arrumar essa gasolina pura? Não existe. Vai melhorar assim o consumo, só que você não tem jeito de comprar isso. Vocês acham que os carros a combustíveis fósseis irão acabar pela pressão dos ambientalistas ou irão durar por muitos anos? Por muitos anos, sim. Por muitas dezenas de anos ou séculos, não. Já estamos aqui a uma hora online. Vamos finalizando aqui o nosso Boris Responde. As últimas perguntas aí. Vamos lá, Boris. O Fernando Siqueira tem um Voyage 2015, barulho na suspensão traseira, trocou os reparos e não para. Pode ser defeito de fábrica? Pô, mas seis anos depois só vai aparecer... Seis não, sete. Reparo de suspensão traseira? O que é reparo de suspensão traseira? Será que é bucha? Pode ser montissetor, pode ser borracha, não faço a menor ideia. O André Carvalho deu parabéns pelo quadro da Mercedes 58 na parede do cenário. Qual que é a 58? O Mercedes 58 está aqui. Quer contar a história? Vamos finalizar aqui então? Vamos. O nosso Boris Responde, você contando a história por trás dessa foto aqui. Será que o nosso querido André consegue dar um zoom ali? Está aqui do meu ladinho. O André daria um zoom nesse... Já deu. Manda bronca, Boris. Já deu. Essa Mercedes, não é 58 não, ela é 5, mas o modelo é o mesmo. É uma 55, o apelido dela é Ponton Diesel. Ele citou o apelido. Ponton Diesel. Estou eu e um outro jornalista muito querido, que foi meu irmãozinho, o José Roberto Nasser de Brasília, nós dois fomos convidados pela Mercedes-Benz da Alemanha para ir fazer o Mille Miglia, famosíssimo Rally Ride Mille Miglia na Itália. Nós estávamos andando na Itália com esse carro que em 1955 ganhou na categoria diesel o Rally Mille Miglia. Aqui estávamos nós, cheio de neve em volta, nós tínhamos acabado de cruzar com uma daquelas máquinas enormes que vão raspando o gelo. O gelo está ali, aparece a marca da máquina. E nós, num frio terrível, de madrugada, indo para Roma, porque a Mille Miglia sai de Brasília, no norte da Itália, vai a Roma e volta. São mil milhas. Antes era uma corrida. Aí começou a morrer um bocado de gente nas estradas, vocês imaginam? E aí eles transformaram num Rally. Esse carro foi o campeão em 1955 da Mille Miglia na categoria diesel. E em 1999, eu e o José Roberto Nasser fizemos o Rally Mille Miglia nessa mesma Ponton Diesel. Vou botar uma pressão aqui no Boris e no André e em mim também, que eu vou organizar para a gente. O Boris está planejando contar essas histórias, as participações dele em competições internacionais. Já correu, teve essa história, teve aquela histórica London to Brighton. London to Brighton. Já correu com um carro brasileiro, uma Osone GT em Laguna Seca. Corrida de carro. Fiz um Rally Mille Miglia com uma Osone na Argentina. Ainda tem uns filmes aí de um corcel que ocorria em Belo Horizonte, em volta do Mineirão. Segundo o André, nosso editor de vídeo, ele está preparando aí esses vídeos para a gente fazer uma antologia das aventuras e desventuras do Boris Feldman em corridas de carros antigos. Com essa belíssima história, agradeço a participação de todos vocês que nos acompanharam aqui no YouTube, no Facebook também. Olha, audiência em alta aqui o tempo todo, Boris, muito obrigado. Participação, perguntas, espero que a gente tenha respondido a maioria. Desculpa quem, às vezes, na correria que a gente não conseguiu atender. Obrigado, Boris Feldman. Acho que dever cumprido por hoje, né? Eu que te agradeço a copilotagem e, principalmente, agradeço a todos vocês, que são a razão da gente ter esse Boris Responde, essa live, uma vez por mês. Continuem conosco. Está no YouTube? Assina. Contou com o sininho? Você vai ser notificado das próximas besteiras, das próximas notícias que a gente vai trazer aqui no AutoPapo. Muito obrigado, do coração, a todos vocês. Valeu, pessoal.